Carnaval, carnaval, desengano Carnaval, desengano Carnaval, carnaval, desengano Carnaval, desengano Ainda me lembro de você atrás de mim E eu preocupado com nada Era carnaval, eu não dei valor pelo que você sentiu por mim Agora isso é o que mais me importa Carnaval, desengano Carnaval, deixei a dor em casa me esperando Carnaval, desengano Carnaval, desengano Hoje sou eu que estou atrás de você E você faz questão de medir pesada Você está cometendo mesmo erro que eu cometi A vingança não é algo que possa se orgulhar Carnaval, carnaval, desengano Carnaval, carnaval, desengano Carnaval, ah Essa morena me deixou sonhando Carnaval, carnaval, desengano E eu tô tentando há tanto tempo E acho que é a hora de você me perca Pelas tantas coisas que eu deixei De fazer ter Por nós dois Fim do romance, do futuro mais brilhante Não tem mais nada aqui a não ser eu mesmo Do jeito que eu fui, do jeito que eu tenho pra ser Só quero saber daqueles quatro dias em pleno carnaval Mas não era carnaval Minha janela conta a história da cidade daquele pedaço ali Ao meu alcance, ocupo espaço dominado pelos aviões No termo do tempo, mato o trabalho, alimento ilusões Do jeito que tem sido, delírio não preciso de travesseiro Eu tenho o corpo inteiro É um barco É uma onda É um maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru-maru Essa morena me deixou sonhando Carnaval, carnaval Desengano Carnaval, yeah Desengano Carnaval Carnaval